O deputado César Valduga elaborou um projeto de lei para ampliar direitos aos professores e outros servidores que trabalham nas escolas estaduais. A proposta do parlamentar assegura a todos os servidores o consumo da merenda escolar. A ideia é que eles compartilhem com os estudantes o mesmo ambiente e o mesmo alimento. Criar essa condição para que os professores possam se integrar também mais com os alunos da rede estadual de ensino. Então é humanizar mais a educação catarinense, o professor também nesse deslocamento, o qual acaba se cansando mais e não tem a mesma produção desde que ele permaneça na escola.